Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, os dois devem ser Tenha misericórdia, senhor Muito bom dia pra você, obrigada por me apoiar nessa luta diária Enquanto eu e a Kelly tá aqui assim, ó Segurando as mãozinhas, o Totó tá ali, ó Toda paisana, ó Tá o naipe do moço Chegando no inverno, com o ritmo de verão Ô, gente, que isso Pois é, muito bom dia, Kelly, bom dia, Totó Bom dia Gente, quinta-feira já, senhor Eu tava falando ali, pras minhas amigas aqui nos bastidores Que quando eu estudava de manhã, que ia com uma mochila pesando 30 quilos de livro a pé pra escola Esquentava, né, pelo menos A pé pra escola, a semana passava assim, ó Segunda, aí você dormia, tava na segunda de novo Você acordava, tava na segunda Passava três meses, chegava a sexta Agora, quando a gente tem bastante coisa pra fazer, né, Kelly Correndo na correria, corre daqui, corre dali Pelo amor de Deus Põe essas 24 horas aí pra 42 Exatamente Ontem eu estava até conversando com algumas pessoas Falando que os nossos dias estão sendo abreviados Não, certeza Totalmente Tem uma passagem na Bíblia que fala isso Que os nossos dias serão abreviados E praticamente vai chegar o final de semana de novo Não, e passa assim, né Você fechou aqui na sexta, você já acorda aqui na segunda Pronto Acabou o final de semana Bem isso mesmo Por misericórdia, porque as coisas estão ficando feias Está É verdade, Totó Então vamos lá Quem que tem de começo aqui? Podemos começar? Vamos lá Vamos lá Então vamos começar com o Dilcinho e Beatriz Ferraz Que estão aí à espera de Bela Ela está pra chegar A Beatriz já está aí completando os seus oito meses Eles fizeram um ensaio Como todo casal Gente, hoje eu só trouxe Já quero adiantar aqui Que hoje eu só trouxe coisas sobre filhos De todas as idades E no caso essa daí que ainda está no forninho Que é a Bela Aí também trouxe mais velhos Mais novinhos Umas curiosidades Hoje eu tirei o dia pros filhos Certo Eu ainda não tenho Mas eu sempre falo aqui Inclusive já até falei Quando a Tati Antes de entrar de férias Eu falava pra ela Amiga, quando eu tiver um filho Eu vou ter todos os chás possíveis Tá? Tudo que eu tenho direito Chá de bebê Chá de fralda Chá de não sei o que Se não tiver chá Eu invento um chá Tomara que até lá Todo mundo esteja vacinado A pandemia já acabou Porque eu preciso Ter um chás Mostrar pra todo mundo Enfim E ensaios fotográficos Também não serão diferentes Vai ser ensaio Desde segurando lá O... Como é que é o nome mesmo? Quando você faz o teste? O teste de farmácia É assim O famoso teste Desde fotos ali Mostrando positivo Até sempre Até nascer Exatamente E aí continua Não Um ano, dois anos, três anos Cinco meses Meus versários Meus versários Isso é excepcional Vamos lá de próximo Próximo aqui Eu trouxe uma curiosidade Da filha da Grazi A Grazi que comentou Em uma imagem Do David Brasil Ela conta Que a sua filha Sofia De nove anos Nunca tomou refrigerante Olha que benção Gente Maravilha Não, isso é um orgulho E ela Lá no comentário Ela fala Eu confesso com muito orgulho Que a Sofia Nunca tomou refrigerante Ela tem nove anos E olha Eu vou falar pra vocês Eu não tenho filhos ainda Mas quando eu tiver Eu também vou privar muito Esse negócio de doce Cedo Refrigerante Gente Querendo ou não É um veneno Total É um veneno Eu conheço duas crianças Que não tomam também refrigerante E comem o doce Bem devagarzinho ali Só no final de semana E é pedacinho Que são os meus netos Eu conheço uma criança Assim É filha da minha prima Raquel Ela que mora em São Paulo Eu acho que ela já tem Cinco ou seis aninhos E assim É sempre muito natural E o refrigerante Que todo mundo toma O meu neto Identifica como cocô Sério? Criou essa imagem negativa? Exato É uma técnica, né? Ele não toma mesmo Eu conheço também uma criança Ela desde bebezinha Tudo é fruta O açúcar Que ela conhece É o da fruta E isso é muito saudável Isso para a criança Ela não está passando vontade Porque quem cria o paladar É você É verdade É a mãe É o pai Então a criança não está Ah, ela está com vontade De comer paçoca Não, ela não sabe O que é paçoca Ela não sabe o que é coca-cola Até darem coca-cola para ela Exatamente Então E todas essas coisas Tem um estímulo viciante O açúcar tem essa coisa Então se a criança não criar o hábito Não experimentar Vai ser uma maravilha Para o resto da vida Então, eu não conheço Mas eu já vi Criança Por exemplo, você está em um lugar E a mãe fala assim Ah, ele não toma refrigerante Por conta do gás Eu já ouvi Mães falando isso Não gostam do gás Do refrigerante Eu acho isso também Muito importante Às vezes Às vezes A mãe até tenta Introduzir um alimento ali Ou uma bebida Na criança Mas ela não se dá Não gosta São os nossos hábitos Que a gente quer Transferir para os filhos Mas não são hábitos Saudáveis, não Exatamente E eu adorei essa notícia Espero eu Quando for mãe Chegar aí E vai sair eu lá Com a mãe Dando chocolate Para o meu filho Ah, um bolinho Um bolinho de chocolate Da vovó Aham Ai, gente Aliás, a vó aqui Às vezes estraga a coisa Não, é essa agora No meu TBT Eu vou falar Mas, olha Vó que estraga A minha mãe Eu tenho pets Eu falo Mãe, não pode É só ração Minha mãe está aqui comendo E joga um pedacinho Caiu aqui Deu mãe no padrão Nossa, caiu menina Não deu nem tempo Minha mãe Quando eu tiver filho Olha a mãe Vai ficar de olho na senhora Aham Quem que é próximo? De próximo aqui Ah, essa fofura Que é a Zaya Filha de Cacá, Diniz e Simone Da dupla Simone e Simara Simara Ela é assim Gente, o encanto da família agora A caçula Imagina Primeira menina Primeira e última Porque a Simone tirou o útero Fez uma cirurgia Só que o Cacá Pai Ele Ele Não posta muitas coisas Igual a Simone Que posta Que conta Que faz vídeo no canal Mas dessa vez Ele tirou uma foto E ele colocou bem assim No Instagram Olha, ela me desmonta Só de me olhar Quando sorri Imagina Eu fico sem chão Quanto amor Minha filha Te amo A gente sabe que Teve algumas complicações Na gravidez da Simone Então assim Foi uma gravidez de risco E Mas graças a Deus No final Sempre dá certo Então hoje Ela tá aí Essa fofura Nos colos No colo do pai E aí Pai Coruja Que é o Cacá Ainda mais menina E menina Menina é do pai É verdade Maravilha Quem mais? De próximo E por último Não menos importante Eu trouxe aqui Na semana passada Eu já tinha Eu trouxe Na semana passada O aniversário De uma das filhas Da Glória Pires Mas agora Eu trouxe um clique Que ela tirou Com o seu filho Caçula Ele é o Caçula De todos É o Bento Que não é o Fiuk Não Ela é mãe Da Glória Pires Do Fiuk Não Esse é o Bento De 16 anos E ela colocou assim Amor em forma De abraço Não tem melhor E errada Ela não está Ainda mais quando é de filho Gente Meu Deus do céu E esse menino Cresceu muito rápido Muito rápido Até ontem Ele era um bebezinho E hoje Ou se é eu Que eu estou falando velha Para que a gente pule Essa parte E está tudo certo Eu não vou reafirmar Tal coisa Mas vamos Vamos para o TBT Eu também acho Começa com você hoje Começa comigo Então vamos lá Começa comigo Então vamos lá TBT é O Munhoz e Mariano Fez um grande sucesso Com o Camaro Amarelo E nessa época Na emissora que eu estava A gente fez uma promoção Em que duas ouvintes Iriam dar volta No Camaro Amarelo Em dois Camaros No caso Com o Munhoz e Mariano Gente E daí Nesse dia aqui Está eles dentro do estúdio Aqui Pessoas extremamente simpáticas Muito legais E muitos holísticos Inclusive E imagina O alvoroço Que causou O fato deles estarem Inclusive No ápice da música Que estava fazendo sucesso E está aqui Tive o prazer De entrevistá-los Esse é o TBT de hoje Muito engraçado É muito legal isso Totó Você trazendo isso Eu me lembro Antes mesmo De eu trabalhar aqui no grupo Que a gente tinha shows Aqui em Três Lagoas Em todos os cantos Normalmente Que vinha os cantores Até aqui E eu não tive a sorte De conhecê-los pessoalmente Mas todo mundo Minhas amigas Todo mundo que eu conheço Que conseguiu um camarim Que conseguiu uma foto Que conseguiu abordá-los Eles aqui Todo mundo conta Até porque comentários Como esse Voam Se você é um famoso Que trata as pessoas bem Chega nossos ouvidos Nossa Com certeza Ele conversa com todo mundo Ele é muito humilde Não sei o que É gente como a gente Agora se você é uma pessoa Chata Que quase não dá atenção Aos fãs Tem sim Claro aquele amor de fã Que é um amor gratuito Né gente Não tem como É um amor por você Pelo seu sucesso Pelo seu trabalho Mas Também já gera Ah gente Eu gosto muito dele Mas ele é muito chato Ele não tira foto Tudo mais E Munhoz e Mariano Assim como João Bosque e Vinícius Que já vieram aqui Jorge e Matheus Eu puxo mais Para o lado do Jorge Não sei se eles já vieram aqui Mas contando Que eu já ouvi As pessoas Que tiram foto Mesmo na internet Dos famosos O Jorge é mais assim Mais carismático Mais comunicador Ele conversa mais Com o público Munhoz e Mariano Aqui da minha terra Do Mato Grosso do Sul Da nossa terra Exatamente E hoje eles estão Um pouco afastados Da mídia Das músicas O Mariano Não tem nem Esse cabelão Mais de sucesso Não tem mais Exato Apareceu Esses tempos atrás No reality Pois é Ele estava na fazenda Eu ainda sigo ele E a namorada dele A Jaque Mas o frango O Munhoz Eu nunca mais vi Não sei Mas o Mariano Está aí De cabelos curtos Mudou completamente Identidade Mudou completamente Vamos lá O próximo Você Kelly Pode ser Pode O meu é bem singelo Mas não menos importante A saudade De não usar mais máscara Nessa foto Eu estava De 2019 Para 2020 Anunciando a chegada Do verão Olha só No nosso cartão postal A Lagoa Maior E que delícia Estar ao vento Sem máscara Tranquilamente Caminhando pelas ruas Então eu fiz questão De trazer Essa foto hoje Para lembrar Lembrar Que nós estamos Na expectativa Na esperança De que vamos Chegar ao ponto De não usarmos Mais máscaras Vamos estar vacinados Vamos estar imunizados Contra esse vírus Ontem ainda Eu estava vendo Uma reportagem Sobre Israel As crianças Em uma sala de aula Todo mundo de máscara E tal Eles fizeram uma festinha Porque lá As crianças Que vão para a aula Já não precisam Usar máscara E aí todo mundo Tirou Na imagem Todo mundo Tira ao mesmo tempo As máscaras E fazem uma festa Mas isso depende De governo E aquela coisa Toda Lá A porcentagem De vacinação Já passou De 80% E eles vão chegar Logo logo A 100% Das pessoas imunizadas E essa é a nossa expectativa Aqui A nossa esperança Olhar uma foto Assim Eu me lembro Vamos chegar lá De novo Isso A gente poderia Já estar Já nesse patamar Mas Tu tem seu tempo O Kelly E só um comentário Da sua foto Ainda mais para nós Que usamos batom O batom está ali intacto Se eu tirar Uma arte É um fake É um fake É um fake Não é só a Grazi Que tem uma Sofia Eu também A diferença Que é a minha De quatro patas Essa é a minha filha Sofia Ela aí tinha Eu acho Deixar ela grandona Dois meizinhos Quando ela chegou em casa E aí Para vocês que Está acompanhando a gente Pela TV Ou pelo rádio Ela está na sala Nessas caminhas Que a gente compra Nos pet shops Para os dogs E ela está bem olhando Assim para mim Tipo Você está achando o que? Estava frio Quando eu E o olhar ali Diz tudo É um olhar expressivo Pois é Quando ela chegou Estava frio E ela olhando Pega eu Pelo amor de Deus Estava frio igual hoje Sim Você sabe Que eu estou me estranhando Porque olha Hoje Hoje deixa eu olhar Que está 20 graus agora Ontem uma hora dessa Não Agora está 19 Ontem uma hora dessa Estava tipo assim Uns 15 de manhã 16 E eu estava sem blusa Aqui dentro Eu estou com frio Mas ali fora Eu não estou E eu estou me estranhando Porque geralmente Um ventinho que bate Eu já estou com frio Você falou da temperatura aqui Dependendo de onde Você consultar a temperatura A gente vai ter uma diferença De 2 a 3 graus Aqui por exemplo Quando você consultou No teu iPhone Ele vem o tempo lá Esse está dando Uma temperatura mais baixa O clima a tempo Que faz a monitoração Através dos aeroportos Que tem as suas medições Está dando 21 graus Agora Mas com certeza Eu acredito Que se você ligar E o seu celular É onde que você está Está menos um Pelo ar condicionado 19 19 Aqui pelo celular Eu tenho certeza Você imagina isso É que 6 e meia da manhã Pois é Graças a Deus Hoje pela manhã Assim que eu levantei Consultei a temperatura Estava a 16 graus Então dá uma temperatura Essa semana Acho que chegou a 13 Sim Foi a temperatura mais baixa Do ano Ainda nem chegou o inverno Hoje está dando suador Parece que em julho Vai ter inverno Vai ter frio A partir de julho Vamos preparar os casacos Não, eu já estou pronta Nasci pronta Na verdade Está tudo certo Então vamos embora Vamos embora Então amanhã é sexta-feira Amanhã tem mais Aqui O A Casa É Sua